Alô, caneca! Saudade, desmorada, solidão, seu que me acompanha Que traz com ela sua imagem, suas lembranças E o seu cheiro que até hoje não se ausentou Se vejo um carro igual ao seu, penso em seguir Mesmo sabendo que não é você ali Sempre faço os desejos do meu coração O meu erro É que o meu erro hoje estou pagando com a solidão Quem sabe quando vai voltar pra mim? Volta pra mim Tô medo dessa vez, vou fazer diferente Mudei os meus conceitos, todos entre a gente Se você voltar eu mudo até de nome Casa, carro, telefone, vai voltar pra mim Deixei eu entrar de novo no seu coração Mostrar pro mundo inteiro a nossa união Pra provar que mudei eu só preciso do seu perdão Qual a sua decisão? Que pra provar que mudei eu só preciso do seu perdão Que pra provar que mudei eu só preciso do seu perdão Voltando com a solidão Volta pra mim Prometo dessa vez, vou fazer diferente Mudei os meus conceitos, todos entre a gente Se você voltar pra mim Se você voltar eu mudei o seu perdão Se você voltar pra mim Se você voltar eu mudei o seu perdão Vai voltar pra mim Deixei eu entrar de novo no seu coração Mostrar pro mundo inteiro a nossa união Pra provar que mudei eu só preciso do seu perdão Qual a sua decisão Menino, quanta gente!